Gente, parece oleosidade na minha pele, mas não é oleosidade não, tá? Isso aqui é que eu entupi a cara de iluminador, então minha cara tá toda brilhosa e parece que é oleosidade, mas isso aqui é puro brilho. Mas enfim, né, gente, hoje eu vim trazer pra vocês, né, os meus perfumes, que é uma coisa que eu sou apaixonada, encantada, por mim eu teria vários, por mim eu teria uma coleção, só não tenho porque são produtos caros, né, são bem carinhos, então eu tenho condição de comprar todos os perfumes que eu quero. Muitas vezes eu invisto em fracionados de perfume ou então as miniaturas, que eu não tenho nenhuma pra mostrar aqui pra vocês porque quando eu compro eu uso tudo, tem só os perfumes que eu comprei realmente maiores e que, né, acabam durando aí mais tempo, são perfumes que eu gosto, eu não vou saber falar com vocês a respeito da fragrância e tudo mais, as notas que tem nos perfumes, então eu vou relacionar com alguns produtos de cabelo ou outros perfumes mais em conta aí que eu conheço pelo menos. E eu vou então trazer pra vocês o primeiro perfume ou de parfum que eu comprei, esse aqui, gente, que é o La Vie Belle, tá, La Vie Belle tradicional, o meu tá no finalzinho, eu comprei de 100ml em uma promoção que teve na Beleza na Web, no app da Americanas, em uma Black Friday, tá, faz tempo, esse aqui dura pra caramba, que é bem perfumado. Esse aqui, eu já até perdi o lacinho dele, tá, acho que foi o Daniel que perdeu porque ele vivia usando também, e esse aqui eu comprei através, gente, eu conheci, na verdade, essa fragrância através de um produto da Lola Cosmetics, que era o Pinga, se eu não me engano, era de cenoura e oliva. E eu fiz resenha, não sei se eu fiz resenha, mas eu falei sobre o Pinga em algum vídeo aqui no canal, e alguém falou que a fragrância era parecida com o La Vie Belle, e eles dizem que então eu fiquei enlouquecida atrás desse perfume porque eu amava o cheiro, não sei se foi aqui no canal ou se foi em algum grupo do Facebook, mas enfim, falaram que tinha um cheiro semelhante ao La Vie Belle, então eu fui procurar o La Vie Belle na internet, tava um preço super caro, e esperei chegar uma promoção e comprei então, é um dos meus perfumes favoritos, esse aqui tá acabando, ele dura muito, ele rende muito, porque é só uma, duas borrifadas no máximo, tu já fica extremamente perfumada, e é um perfume que dura muito tempo na minha pele, ele dura horas, na roupa ele dura realmente dias, inclusive se eu não lavar a roupa fica o cheirinho lá na roupa, e é um perfume doce, é o que eu posso falar pra vocês, ele é forte, eu não gosto de utilizá-lo no verão, porque ele é muito forte e acaba me sufocando, se tá um tempo muito quente, também não gosto de utilizar esse perfume quando eu tô usando roupa muito apertada, ainda mais se o tempo tá mais quente, aí eu me sinto muito sufocada, mas é um perfume bem doce, bem forte, na minha pele dura muito, quando esse acabar, né, eu quero comprar outro, com certeza, eu vou comprar outro, com certeza, tenho vontade de testar outros da família La Vie Belle, porque é uma fragrância que eu sou encantada, sou apaixonada, bem doce, bem jovial, do jeito que eu gosto, então esse aqui é um perfume que eu sou apaixonadíssima, e o que me fez comprar, né, realmente esse perfume foi a fragrância do Pinga, de cenoura e oliva da Lola Cosmetics, que eu nem sei se tá com a mesma fragrância ainda, mas antigamente tinha realmente uma fragrância bem parecida. Outro perfume que eu tenho, que eu venho trazer pra vocês, esse aqui também é mais antigo, mas ele não tem tão pouco assim quanto o La Vie Belle, tá, porque esse aqui é um pouco mais difícil de usar, esse aqui é o Anjo Demôn da Givenchy, eu acho que assim que se fala, se eu estiver errando os nomes, relevem, tá, porque eu realmente não sei como se pronuncia. Esse perfume que eu comprei num desapego aqui na cidade que eu moro, o cara postou lá no Facebook, eu queria, tinha visto um monte de resenha desse perfume, porque todo mundo tá falando, né, a pessoa diz, ele ama ou odeia realmente, ou tu vai gostar ou tu vai odiar, porque ele tem um cheiro bem diferente, não é um cheiro assim, como o La Vie Belle, que é mais fácil de agradar várias pessoas, esse aqui é um pouco mais complicado. E eu fiquei encantada, daí eu vi que tava vendendo a 150 reais a embalagem, tava pela metade, e eu falei assim, é agora que eu vou comprar esse negócio. A primeira vez que eu utilizei, eu não gostei muito do cheiro, mas aí eu fui utilizando e fui gostando, realmente é um cheiro bem marcante. Esse aqui eu só utilizo no inverno, porque ele é muito forte, no inverno ele fica mais agradável ainda na pele, e agora sim, com o tempo, eu aprendi a gostar desse perfume aqui. Não sei explicar pra vocês, não conheço nenhum produto que tenha um cheiro semelhante a esse aqui, só sei dizer pra vocês que é uma fragrância um pouco mais complicada. Você vai gostar ou você vai odiar realmente, como as pessoas falam na internet. É um perfume forte, que dura muito na pele, na minha pele dura bastante, dura horrores, na roupa também ele fica por muito tempo, e ele exala bastante também nas primeiras horas, assim como o La Vie Belle, que exala também bastante. Tu passa e fica o rastro aí do perfume. Esse aqui fica muito presente no verão, não dá pra utilizar. Eu já fiquei perto de uma pessoa que utilizou esse perfume aqui no verão, e me sufocou, e olha que eu sou apaixonada pelo cheiro, imagine, né, pra uma pessoa que não gosta muito da fragrância. Mas Angel Demon é um perfume bem marcante aí, pra pessoas marcantes também. Outro perfume que eu venho trazer pra vocês, esse aqui quem me deu foi o Daniel, ele me deu de aniversário no ano passado, ele pagou super caro, porque eu vi que depois entrou em várias promoções, gente. Esse aqui tem um cheiro mais agradável, assim, não mais agradável, mas eu acho que é um cheiro mais fácil de agradar a várias pessoas. É o Idol de Lancome, né, não sei como é que se fala, Idoli, Idô, enfim. Esse perfuminho aqui que é super versátil, super popular, eu acho que esse aqui é muito fácil de agradar. Eu acredito que ele seja um floral, é um perfume doce, eu gosto. Esse aqui eu acho mais tranquilo pra utilizar em dias mais quentes, me sinto bem confortável, me sinto fresquinha também, bem docinha, porque ele é um perfume bem doce. E eu gosto bastante dele, ele tem uma boa fixação, não acho tão boa quanto os outros dois que eu trouxe aqui pra vocês. Ele dura um pouco menos, pelo menos na minha pele, exala bastante aí nas primeiras horas também. E também não tem nenhum produto, né, que eu lembre o cheiro dele, mas é um perfume que eu gosto bastante, que eu acho fácil de agradar e que eu acho que dá pra utilizar em dias mais quentes, em dias mais frios, pelo menos eu me sinto super confortável pra utilizar também durante o dia, durante a noite. Então é bem tranquilo. Eu amo, acho que vale a pena, tá? Mas vale a pena também você esperar uma super promoção, porque ele sempre entra em promoção. Às vezes a embalagem de 100ml tá saindo em torno de 330 reais, 350 reais. Vale a pena pesquisar, dar uma olhada e dar uma esperada se você tem vontade de adquirir. E é um perfume que eu gosto bastante, tá? Gosto tanto que faz pouco tempo que eu tenho ele, né, só um ano, e ele já tá aqui, ó, na metade. Outro perfume que eu tenho, e esse aqui eu também utilizo pouco, porque eu acho ele bem forte, esse aqui quem me deu foi o meu irmão e a minha cunhada no meu aniversário do ano passado, acredito eu. Acho que foi do ano passado, sim. Que é esse aqui, ó, o Humor. Esse aqui é de salto alto. Ele tem um cheiro muito parecido com o La Nuit Rezor da Lancome também. É aquele que parece uma joiazinha no vidro um pouco mais escuro. O cheiro, gente, é semelhante demais. Pra mim, que não entendo nada de cheiro, é a mesma coisa. Esse aqui é um perfume que dura bastante na minha pele também. Ele fica bem forte, ele exala muito. Esse aqui não é perfume, né, ele é colônia, na verdade. Mas ele fica muito forte, muito presente na minha pele. Eu gosto de utilizar, mas eu utilizo poucas vezes, porque eu acho ele muito forte. Eu não curto, assim, fragrâncias tão fortes assim. Ainda mais no verão. Então eu utilizo um pouco mais no inverno, né, quando o tempo tá um pouco mais frio, que aí eu acho que ele fica mais confortável também. Mas pra quem gosta do La Nuit Rezor, gente, pra mim, é a mesma coisa. Outro perfume que eu tenho, gente, que eu comprei esse aqui recentemente e que eu não utilizo muito, é o Gabrielle de Chanel. Eu comprei esse perfume, na verdade, por engano, tá? Eu ouvi algumas pessoas falando que a máscara da linha Cronologiste, da Kerastase, que é uma fragrância que eu sou encantada, apaixonada, desde quando eu conheci aquela fragrância, eu estava à procura de um perfume com aquela fragrância. Falaram, então, que ela tinha uma fragrância semelhante ao Gabrielle de Chanel. Então eu comprei o Gabrielle na intenção de estar adquirindo a fragrância da máscara Cronologiste da Kerastase. Quando chegou, totalmente diferente, gente. É outro cheiro. Falaram que tem cheiro de... É um cheiro agradável, eu gosto. Mas também é um cheiro, assim, que eu acho maravilhoso, exuberante, fantástico, eu quero sempre utilizar, né? Eu utilizo de vez em quando, gosto do cheiro, sim. Na minha pele não tem uma boa fixação, tá? Fixa, mas não exala tanto. Fica mais rente ali a pele. Eu gosto de sentir um pouco mais a fragrância do perfume, né? O cheirinho do perfume quando eu estou utilizando. Esse aqui eu não sinto tão presente, mas é um perfume agradável, sim. Acho que ele não é tão fácil de agradar, assim, várias pessoas, né? Não é um cheiro muito popular, mas eu gosto. Mas não é o que eu queria, né? O que eu queria é o próximo que eu venho trazer pra vocês, que eu sou apaixonada. Esse perfume aqui, sabe? Lembra a Dominique, né? Que também é apaixonada pelo perfume, que é o Coco Magnozelle de Chanel. Inclusive, ele está quase acabando, né, gente? Eu utilizo pouquinha quantidade. Por mais que eu ame, esse perfume eu também gosto de utilizá-lo mais em dias frios, tá? Mais no inverno, no outono, primavera, no verão. Eu acho que fica um pouco complicado de utilizar, porque ele me sufoca também, assim como o La Vie Bé. Eu acho ele muito forte. Esse aqui dura muito na pele. Ele fixa, realmente. Ele exala também. E fica aquele cheiro maravilhoso, gostoso ao longo do dia. Na roupa ele também fixa. É um perfume que eu sou apaixonadíssima. E se eu pudesse, eu deveria litros e litros dele, porque ele realmente é muito agradável. É o meu gosto, realmente, atualmente. E é um perfume que eu sou encantada, gente. Acho que ele também é super fácil de agradar várias pessoas. Falaram que tem o perfume da Eudora, o E de Eudora, tinha uma fragrância semelhante a esse aqui. Então, o que eu fiz? Comprei o dito E de Eudora, mas não achei muito parecido, não, tá? A primeira vez que eu senti, eu achei semelhante, mas quando tu vai utilizando, não sei, aquele lá é muito doce, muito forte. Acho que é bem diferente, na verdade, desse aqui. Então, eu, né, não gostava, me desfiz dele. E fiquei com o Coco Mademoiselle, que é um cheiro super agradável, super gostoso, que fixa, que exala, e que, né, é maravilhoso, gente. Sou apaixonada e encantada. Um dos meus perfumes favoritos, com toda certeza. E é isso, né, gente. Esses são os perfumes que eu tenho atualmente, uns eu amo, outros nem tanto. Tem outros perfumes também que eu sou apaixonada, como o Miss York, é um que eu quero investir. Tô só esperando aparecer promoção, né, então se alguém vê alguma promoção, me avise que eu tô de olho nele. Já adoro também, é um cheiro que eu gosto bastante, que é super versátil, super agradável, muito bom também pra utilizar em dias mais quentes, que eu utilizo e me sinto super tranquila, super confortável. O Good Girl, que é um perfume que eu sou apaixonada também, utilizei por um bom tempo, o meu acabou, ainda não comprei outro, mas vou comprar, porque é outro cheiro que eu sou apaixonada, e aquele Supreme, eu acho que o Supreme, a nova versão do Good Girl, vem mais agradável ainda. Eu gostei inclusive mais da nova versão do que da versão antiga. Só que perfume é aquela coisa, né, dá pra comprar um por ano, porque o negócio é caro, não dá pra sair investindo tanto assim, ainda mais se eu compro muito produto pra cabelo, então eu escolho o produto pra cabelo ou perfume, os dois realmente não dá, pra quem não tem tanto dinheiro assim. E é isso, esse então é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, coloque aqui nos comentários se você já sentiu a fragrância de algum desses perfumes, se tem algum perfume que você comprou baseado na fragrância de máscara, a gente tem uma máscara que tem um cheiro maravilhoso, que é aquela meia lisa da Forever Liss, e eu estou de ouro em algum perfume que tenha uma fragrância parecida, se você souber, pode colocar também aqui nos comentários, espero então que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueçam de sair, sem desavaliar, deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda muito no crescimento do canal, super beijo, e até a próxima.